Eu acho que os trabalhadores são contra a reforma, é mentirosa a ideia que os trabalhadores são a favor. A gente acabou de fazer uma pesquisa agora, 85% são contra. Os trabalhadores estão dizendo ainda que não vão votar em deputado e senador que votou na reforma. O meu recado para os trabalhadores é que as coisas não acabaram. Entre eles aprovarem e colocarem a reforma em atuação, tem um longo caminho. E que a resistência pode fazer com que nós seremos vencedores nisso. Qual será o próximo passo agora para a FUT? Até uma questão da judicial, que nós estamos com o argumento que ela é inconstitucional. Estamos coletando assinatura para fazer um projeto de lei para mudar no Congresso Nacional. E os sindicatos são organizados para impedir que a reforma seja colocada em prática no chão da fábrica. E além disso tudo, nós vamos eleger o ano que vem deputados e senadores que nos representam e um presidente da república que venha reverter todos os atos dos golpistas. A sufocação do país está nas mentiras que o governo federal tem jogado na população. Por quê? Não existe rombo na Previdência Social. A reforma trabalhista não deveria ser feita porque vai prejudicar o trabalhador, que tudo produz nesse país aqui. E a reforma da Previdência, ela é uma falácia. Por quê? Existem várias associações que afirmam que não existe rombo na Previdência. O que existe é roubo que o governo federal, através da DRU, ela retira 30% do que é arrecadado na Previdência Social, Seguridade Social e na Saúde Social, conforme está lá na Constituição. E eles passam por cima da Constituição, rasgam a Constituição para mentir para a população. Sem dúvida, essa é a última chance do povo se organizar e tentar mudar, ou tentar deixar não mudar, tudo aquilo que conquistamos com muita luta durante todo o período da história do sindicalismo brasileiro. Esse desmonte do movimento sindical, esse desmonte da Previdência Social, isso tem tudo a ver por trás do sistema financeiro. E só o trabalhador na rua, o aposentado na rua, mostrando sua indignação é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Talvez seja essa a última chance do brasileiro se unir, mas se unir de verdade, o povo, lá de baixo, a gente está junto nessa luta. E aí nós vamos mudar realmente esse país, não do jeito que eles querem, mas do jeito que o povo quer. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está. E aí 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 E aí